Ah, toda canção de amor me faz lembrar o nosso amor, nosso amor Toda vez uma canção me faz sonhar Toda vez uma canção me lembra de você, me lembra dos seus olhos Ah, toda canção de amor me faz lembrar o nosso amor, nosso amor Nosso amor que já merece uma canção Nosso amor que eu prometi que um dia lhe daria Com letra dessa vida fazer a melodia A linda melodia, canção do nosso amor Ah, toda canção de amor me faz lembrar o nosso amor, nosso amor Toda vez uma canção me faz sonhar Toda vez uma canção me lembra de você, me lembra dos seus olhos Ah, toda canção de amor me faz lembrar o nosso amor, nosso amor Nosso amor que já merece uma canção Nosso amor que eu prometi que um dia lhe daria Com letra dessa vida fazer a melodia, a linda melodia, canção do nosso amor Ah, toda canção de amor me faz lembrar o nosso amor, nosso amor